Cristofia Murim também destaca o abastecimento d'água em comunidades rurais, principalmente no semiárido. Foi criada a Rota das Máquinas Perfuratrizes, onde já está atendendo a comunidades rurais do semiárido Piauí. Estamos fazendo, nesse exato momento, reforma em barragens que necessitam dessa reforma emergencial para gerarmos maior segurança hídrica ao estado do Piauí, a essas barragens que são de responsabilidade do DENOX.